Deixa eu começar então pra bater nesse escroto Igual político enganando pobre Primeiro cumprimenta os outros Bagulho é sério mano, tá de brincadeira Puxa voto na cumprimentação que nem veria a dor na feira Mas é o fael, vai pro inferno ou vai pro céu Não sei porque sua rima é fraca, sua rima nunca foi rica Mas tudo que eu sei sobre você de um dia para agora É que tem um jeito de defender a Costa Rica Eu cumprimento porque aqui no tanque em São Gonçalo ainda tem esperança Eu cumprimento porque vale mais a sinceridade de uma criança Caso você não entenda, cê sabe que rimando você é um garoto escroto Posso fazer nada se você paga de artista e não fala com os outros Isso que você não tá nem entendendo, né meu mano? Você é vigarista, fica exclusivo ali no camarote Porque ele pensa que ele é artista Deixa eu só falar um bagulho Que eu explico pra vocês Sua carreira acabou na final do nacional de 2016 Olha que engraçado, bagulho é muito sério, cê pega endereço errado Minha carreira acabou ali, olha que bagulho na moral No mesmo ano que eu te esculachei no estadual Roubado, cê sabe que eu boto as peças na mesa Ganhou voto da Platento, ganhou da negra, rei do beleza Aê, presta atenção, olha o que que aconteceu Perdi pra voto de dois jurados que não tem mais história que eu Olha só o bagulho que cê fala, mano Cê acha que esses bagulho de diminuir é o papo reto Ganhei com o vato da plateia, negra, rei do beleza Mas desculpa, fai é o do Catarina que tá certo Exatamente, cê sabe que aqui no tanque é tudo nosso Eu não falo da minha história porque eu quero Falo da minha história porque eu posso Aê, caso você não entenda, se liga Você não entendeu que cê caô? Só porque a sua carreira já acabou Claro que não acabou, eu tô aqui E esses papos, essas exonomias, mano, cê ainda insiste É claro que você não fala da sua história Até porque pelo menos cê não é hipócrita E só fala de coisa que existe Sabe qual é a minha história e a sua? Na calada do açoite É ele na trindade me desafiando e perdendo três vezes na mesma noite Aê Sua derrota tá escrita igual MacTube Fala que é mentira na minha cara Assim tá registrado no YouTube Confere lá É verdade Muitas palmas pra essa lavação de roupa suja É o hat-trick do Fael, filho Nada melhor do que dois MCs que se conhecem há muito tempo Rapaziada, barulho pra quem gostou mais da rima do MC Samurai E bate palma Agora Vamos pra cima e muito barulho pra rima de Fael Desse modo, uma zero Fael e a LZ vai dropar o bicho do segundo round MC Seu microfone É o vibrador Essa é pra que é ele Maria Pra que é ele, Gracie Um salve MC O Pélia tá na casa Se liga só, né, menino Sabe que meu conhecimento é mais avançado do que até a NASA Tu era pretinho e eu não me canto Aí a Rochelle te deu dois tapas Até o Chris ficar branco Branco e orelhudo Cê sabe que eu não me iludo Você é medieval, adora pegar no pau É que você se perdeu pela guerra dos canudos Faelzinho Seu microfone É um peru Sabe que a rima O seu irmão é engraçado O seu irmão é engraçado O bloco da Anitta Perguntaram pro Samurai Qual o melhor sexo da sua vida Ele fala Na fazenda com a cabrita Tá ligado? E o bagulho é sério Cê sabe como é Botei o vulgo data-prima de cabrita Ela amanheceu gritando pra mim Mé Ela gritou Mé Sua vó falou Novinho Faz pra mim um café Ela falou Fala Eu sou a cabrita Mé Porque sua piroca É do tamanho do seu pé Ela falou Pode pá O café Pra fazer Não pra cheirar E o bagulho é sério Aqui rapaz Ela te pediu Um café Pra cabeça E tu ia aguentar Entendeu? Não entendeu? Palmas e palmas Palmas e palmas Rapaziada Barulho Pra quem gostou mais Da rima do MC Samurai E bate palmas Obrigado Diferentemente Vamos pra cima E barulho para Fael Dessa forma Fael para a próxima E palmas para Samurai